Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é como conseguir muitas bebidas tropicais no Bistorm Simulator Roblox. Vou mandar um salve para Guilherme Madness HD. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, ativem o sininho e bora lá! A primeira coisa que eu já vou citando, pessoal, que é o liquidificador. Como aqui o ingrediente é bem caro, pessoal, só vou fazer uma porque é muita curiosidade gastar isso aqui tudo da amiguinha, né amiguinha? E eu tenho muitas, é, então não é muita necessidade, pessoal. Vamos fazer uma aqui, aí, ó, gastamos e ganhamos uma Tropical Drink, que é a bebida tropical. Ah, gente, pessoal, é, a gente também gosta de tacar assim, que a amiguinha é rica, né? Amiguinha não liga para bebida tropical, né? Mas também não pode estar tacando, né? À toa, né? É. Tipo, assim, amiguinha? Assim? Não, não tá aqui, não, tá bom. Ah, tipo assim, tá zoando, pessoal. Aí já é muita maldade. A segunda coisa que eu já vou citando, pessoal, é o Coconut Crab. Pessoal, o Coconut Crab sempre vai te garantir uma bebida tropical. Vamos vir aqui, botar a torneirinha, bora lá aqui matar ele, como eu sou apressado, vamos focar tudo aqui, qualquer coisa. E aqui, pessoal, vou deixar aqui a bebida tropical aqui para mostrar para vocês. Como a amiguinha já mata muito rápido e várias vezes, vai ganhar muito mais do que vocês pensam, pessoal. Ela tá no momento com 586. Como vocês podem ver, o sapo tá dando linguada. Pessoal, esse sapo aqui é hilário. E das folhas, pessoal? No Coco, se você tiver muita sorte, você tem como conseguir uma bebida tropical. Vamos tacar um espinho aqui e botar na aba aqui de bebidas tropicais. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Epa! Eita! Invoca o Indibi, taca espinho. Indibi! Coleta tudo! A amiguinha vai conseguir muita bebida tropical em abundância, pessoal. Então, tipo, toda hora vai aumentar um número aí das bebidas tropicais. Se eu não me engano, a amiguinha tava com 584. Era 586. Se eu não me engano, acho que eu tava com 586 bebidas tropicais. 600 bebidas tropicais em ponto, pessoal. Ganhou 14 bebidas tropicais. Deixa eu ver se a amiguinha tem coco lotado. Tem coco lotado. Então, a gente vai fazer a velha doação. Vamos tacar um microconverte. A amiguinha tá com a mochila cheia, ela não se importa também. Tirar bastante coco aqui da mochila dela. Acho que uns 50 tá ótimo. Vamos tirar. Como sempre, vai vir coisa ruim. Aqui, ó. Bastante mel. Mas ainda não é bastante pra amiguinha. Vamos pegar aqui o boost de coco. Que vai ter os toquenzinhos, né, pessoal? Plantas no coco também tem chance. Como eu não tenho paciência... Ah, tá. Pensei que a amiguinha não tinha nuvem, não, pessoal. Por um segundo, vamos plantar tudo aqui. A amiguinha não se importa mesmo, né, pessoal? Bora lá. Bora lá. A amiguinha tá no momento. 600, você vai conseguir. 601 foi por causa da planta. É muito raro de vir em plantas normais. Mas tem chance de vir, pessoal. Na planta rara mesmo tem mais chance de vir. E as outras mais altas de level tem chance de vir. Exceto de lua e de doce, pessoal. Planta rara. Agora eu tenho certeza, pessoal, que agora a amiguinha pegou uma bebida tropical. Vamos ficar até de olho aqui, né, pessoal? Onde vai ter uma bebida tropical por aqui? Aqui! Peguei, pessoal! 601! E também, pessoal, urso negro também tem chance de dar bebida tropical aqui. Como sempre, casquinha, viu, pessoal? O jogo da memória extremo, pessoal, o jogo da memória mega, também tem chance de vir em bebida tropical. Vamos começar pelo Mega Memory Match, pessoal. Vocês sabem que eu tenho sorte, bingo tudo, entre aspas, né, pessoal? O fãzinho aqui. Ele não binga nada. Vamos começar aqui, ó. Já deu azar aqui, né, pessoal? Vamos lá. Nossa, eu já binguei aqui sem querer. Vamos lá. Dois fios de disse, um enzimas, três royal jelly, 25 abacaxi, 50 treats, uma cola. Aê, amiguinha! Pingamos aqui um monte de coisa que não é nada. Até que não foi tão ruim assim. E aí, pessoal? 500 mil de mel por uma cola. Vale muito a pena até, viu? Agora vamos para o jogo da memória extremo. Eu tenho sorte também nesses aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui, ó. 25 royal jelly, uma planta, três enzimas, 25 royal jelly. Cadê, pessoal? Eu quero bebida tropical. Se eu não me engano, pessoal, a amiguinha já bingou uma bebida tropical aqui. Ou foi ontem, pessoal? Acho que foi ontem, viu? É muito fácil você encontrar bebida tropical aqui, pessoal. Cadê? Não veio, pessoal. Não veio aqui. Mas tem chance de vir, pessoal. A amiguinha bingou aqui algumas coisas boas. A WindB, pessoal, também tem chance de dar. Vamos ver. Só por curiosidade, se aquele Wind Sheeran está balançando, pessoal. Vamos ver. Está balançando? Não, então ela não está. Mas a WindB tem chance de dar. Pacote de Robux, pessoal, que fica bem aqui. Nossa, aquele pacotinho de Cybermundo já saiu daqui, pessoal. Infelizmente, que triste. Aí, pessoal, o Honest bota um pacote e tem chance de dar uma bebida tropical, pessoal. Acredito que seja raro, que às vezes o pacote é mais de coisas caras com ovo mítico. Essas coisas OP, né, amiguinha? Super bebida. O Cub Bud, pessoal. O Cub Budzinho, esse ursinho aqui, medroso, que toda hora cai lá embaixo, parecendo um jumento. Vou mostrar aqui um print pra vocês, pessoal, que eu consegui aqui, ó, pessoal. Estão vendo? Consegui uma bebida tropical no Cub Bud, pessoal. É muito raro, pessoal. Mas tem chance de conseguir. E o Alpide blindado, pessoal. O Alpide blindado. Infelizmente, eu só acho eles nas folhas, então é muito difícil. A amiguinha disse que quer mudar uma coisinha da colmeia. Só uma partezinha aqui, ó. Vamos lá. O autor de janeiro tá ligado mesmo. E a amiguinha tem bastante sorte. A amiguinha aqui ficou com raiva, pessoal. Quer comprar mais. Então vamos gastar logo 10 bilhões, porque eu tô com preguiça de gastar 5 bilhões que a amiguinha disse. Eu não gosto de ficar com pó nenhum em um. Vamos lá, pessoal. Acho que a amiguinha agora tem sorte. Vamos lá. Não, pessoal. Agora a amiguinha tá com raiva mesmo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Torrar o mel da amiguinha. Vamos lá, pessoal. Vamos tacar mais aqui um pouquinho aqui de mel. Cadê, ó? Vamos lá, pessoal. Agora eu acredito na amiguinha. Agora confia, pessoal. Confia que vai dar certo. Cadê? Brave Bee. Calma. Não, pessoal. Pera aí que a amiguinha vai torrar o mel de novo. Vamos lá. Ai, não acredito, gente. Vou deixar ela com 50 bilhões dessa vez, pessoal. Agora, pessoal, comentem nos comentários se vocês acham que a amiguinha vai conseguir. Eu deixei a amiguinha com 50 bilhões, pessoal. Eu acho que a amiguinha não vai conseguir. Mas bora lá, pessoal. Ela tá com o amor do bebê, mas eu acho que agora ela consegue. O amor do bebê, o amor do sapo, sei lá, o que seja. Vamos lá, pessoal. Meu Deus, pessoal. Olha o tanto de rolagem que a amiguinha ficou. Não é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, ativem o sininho e tchau.